Música Por favor, vamos fazer silêncio, prestar atenção nas rimas, pedir de coração Pedir de coração, pra botar nas rimas, certo? Vamos deixar forte mesmo, é bom Vamos botar nas rimas Eu quero ver, eu quero ver, sangue Essa daqui é a mesma filha que a outra É mais fraca, honrado Quem tá de fora é um super fraco Demorou, é o Vinci contra o Góis Cê tá ligado, parça, que não vai adiantar aumentar a voz Cê sabe que vai até mudar de plano Tá com o boné da Insanes pra colar aqui, cê tá insano É isso mesmo tio, você da falha Cê vai colar, só que cê vai ser espancado nessa batalha Aê, é foda vacilão Cê vai ser espancado, o foda é que cê tá na sua região Aê, fique embaçado camarada Tá na sua região e vai ser espancado na própria quebrada Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Uou, 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 uou Ó, ó Cala a boca Das rimas não se assanha Eu fui na quebrada sua e ganhei aqui, cê não me ganha Essa é a diferença que eu faço improvisado Cê sabe, meu mano, que aqui cê tá chacotado Te falo, aqui na moral Não te mato com minha facção, mas seu corpo fica central No centro, nessa atmosfera Cê tá ligado, mano, que o kindy chega agora e acelera Cê tá falando aqui e eu falo na parada Você até que falou nos parada de quebrada A única coisa quebrada fica a sua cara E a sola do meu pé pra marcar na sua lata Uou, 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 uou Uau, uu, uu, uuu Re-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Barulho para as rimas do Goins Uu, uu, uu Silêncio familiar! Meu visado, não chego no sapatinho, a sua bunda é meu sapato. Essa é a diferença, meu mano. Sabe aqui, parceiro, que eu te mostro e o proceder. Você vem na minha frente e fica só panguando. E eu sou o MC que você sempre sonhou em ser. Com essa língua presa, você não canta nenhum funk. Meu parça, eu nem sei como você tá no rank. Aê, a situação tá precária, aí eu vou falar que você vai perder bem na sua área. Você é o 15, só que faz feio. Você é metade, então hoje eu te chamo de 7 e meio. É isso mesmo tio, você tá fudido, não vai adiantar no mando freestyle evoluído. Aê, aqui você não prossegue com a bermuda do Bob. Só que não representar o reggae. Aê, sem esporte, você quer ir Bob. Vai jorrar meu sangue, só que vai jorrar hip hop. Vamos lá, família. Barulho para as rimas do 15. Barulho para as rimas do gões. E quem quer trazer o grito o quê? O estreiro! O ganho do bloco, o Bob é com medo de ir mandar esses brigados no terceiro. Me falam que vocês estão mostrando o Bob falou. Mentira, eu falo não. Vamos aí, mano. É 7 e meio, eu acelero Como você é redondo, hoje eu te chamo aqui de sub-zero Agora, entende na questão Você só perde pra mim na minha frente, só paga de vacilão É sub-zero no improvisado Só que meu parceiro, é seu mental que tá congelado É isso mesmo, tio, é embaçado Você pode até tentar, mas não vai ganhar com esses decorados É, só que você fala aqui, parceiro, no enredo E você tá ligado que bate de frente, que você tem medo E agora fala, parceiro, que eu sou sujeito A minha mente pode tá congelada, era do gelo Ah, cala a boca, isso é clichê Mano, qual ser humano que tem medo de você? Aê, sem me chamar de gordo, muita calma O rap não é do corpo, o rap transcende a alma Cala a flor É, transcende a alma Aqui vou esplanar Só que como você é cheio, ela demora pra vazar Agora, se eu proceder, pode crer A alma não vai fugir, parceiro Não dá pra sair do cês Aê E o foda é que o cara ainda acha que é zica Engraçadão Do naipe que vota em tiririca Aê, você acha que vai mandar bem aqui? Não, mano, você nunca representa o MC É, só que não é tiririca O seu verso é bom e eu esperava que ficava melhor Mas não fica Entende? Essa propaganda tá ligado, meu mano Que você só dança a tanga Cala a boca, você perdeu Pior não fica, mano Como fica? Pior que o seu Porque não bate, isso é assim Não dá pra ficar Porque, mano, o seu verso é muito ruim Vamos lá, família Vamos gritar pra um só Barulho pras rimas do 15 Barulho pras rimas do gões 2x1 gões Vai aqui, vai Tá bom